Olá meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que no vídeo de hoje eu vou contar tudo sobre uma fragrância que eu fiquei completamente apaixonada e olha só que ele vai na mesma proposta olfativa de um perfume que eu não uso aqui na minha coleção eu conto tudo pra vocês! Prestem bem atenção que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Vacha esse aqui é o perfume da Jaffa nós temos 50ml de concentração Fê, é DT ou é um outro de parfum? Se trata de uma concentração desodorante colônia sendo assim um EDT mas que fixa muito na pele, tá? Fixa muito de verdade Então esta é a apresentação do Vacha da marca Jaffa Fê com quem eu compro Jaffa Filha Agora, pra já, entrem em contato com a minha consultora Ana Lemos e comprem tudo o que pôr da Jaffa Facinatus, Clorofila e muitas outras marcas que ela envia pra todo o Brasil Chama lá, chama a Ana pra poder ter tudo o que pôr dessas marcas na coleção de vocês E esse daqui ele merece? Ele merece aplausos? Maravilhoso? Gente, vamos lá Deixa eu abrir aqui Ele não vem o cartucho de fundo, tá bom? Ele vem assim, bem basiquinho Mas o frasco O frasco não temos nada de basiquinho É maravilhoso! Olha só, gente Que luxo! Olha o nível deste frasco Sério mesmo! E já tinham comentado Já tinham me falado, né? Que essa é uma fragrância igual, 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 igual Ao Angel da Mugler E meu povo Eu usei esse perfume várias vezes Eu posso afirmar a vocês Que o patchouli realmente é o mesmo Porém As demais outras notas opativas São diferenciadas E isso é o que fez me encantar Com essa fragrância Vacha Eu tô muito Eu tô muito apaixonada com esse perfume, gente Já tô muito, muito, muito Fê, não gosto do patchouli do Angel, filha Vou gostar do Vacha? Não! Porque traz esse mesmo patchouli Porém, o corpo dele é extremamente diferente É uma delícia E eu, na minha opinião No meu gosto opativo Vai mais para o Vacha Do que para o Angel, ok? Esse daqui, ele é mais fácil de usar E mais fácil de agradar também Vai lá Vamos fazer aquele esquema Ah, sente daí que eu sinto aqui Olha aqui a apresentação mais linda, né? Parece aqueles perfumes orientais Caros Que custam para mais de Mil, dois, três mil reais Até cuspi aqui De tanta emoção Vai lá, filha Sente daí que eu sinto daqui Olha que delícia Quando você borrifa Você fala Hum, é a cara do Angel Sem tirar nem pôr Mas, olha só, gente O negócio tá na espera Você tem que aguardar Essa fragrância Se assentar na sua pele Se acomodar na sua pele Quando ela secar Aí sim você vai perceber O quanto é deliciosa Sério mesmo Vamos lá Notas olfativas Ele abre com Mandarina Cassis Ameixa Ameixa, ela aparece mais Tá bom? Sim Ameixa, ela dá um destaque aqui Dá um tcharam tcharam Na fragrância Delicioso Então, ameixa, cassis Não, não fica em destaque A gente não sente esse cassis Do início ao fim da fragrância É um perfume frutado Pela ameixa Temos também o pêssego E o corpo floral, gente Ele é ajasminado e rosado Coisa que não temos Na fragrância Angel da Mugler, né? Deixa eu pegar meu Angel aqui Ele vai na mesma Ele vai na mesma proposta olfativa Quem gosta de um Tende a gostar do outro, tá? Mas não é da versão do Eau de Parfum É dessa versão aqui, gente Do EDT O EDT é o único Angel Que eu consigo usar na minha vida Mas você tem toda uma coleção de Angel, filha Eu tenho Eu sou colecionadora, né? Mas do que eu consigo usar de verdade É apenas dessa versão aqui EDT Então ele carrega esse mesmo patchouli Não é tão forte Não é tão absurdo Como na versão Eau de Parfum, tá bom? Então isso tem em semelhança Isso, né? Ambas as fragrâncias carregam em comum Mas esse frutado que vem da ameixa Junto ao pêssego Com cor floral ajasminado e rosado Não temos no Angel da Mugler Então tá aí, gente No fundo da fragrância Ele fecha com muito, muito, muito do patchouli Patchouli do início ao fim, tá? Você vai sentir desde a saída O patchouli E vai fechar com o patchouli também Mas não tão forte Fecha também com a nota da baunilha É um perfume abaunilhado Gente, ele fica amendoado também na minha pele Ele fica abaunilhado Amendoado E é um miscarado ao mesmo tempo Uma delícia Eu fiquei muito surpresa com essa fragrância E fixou na minha pele Pra mais de oito horas E ele exala todo tempo e a todo momento Sabe aquele perfume bom? Aquele perfume gostoso Que você é notada Que você é percebida Que você é elogiadíssima Tá aqui É o Varcha da marca Japra Esse daqui, gente Meu marido amou sentir na minha pele, tá bom? O Angel E essa fragrância aqui Traz sim aquele lado mais carnal Sensual Maravilhoso Que os homens amam sentir Então se tá aprovado Ele não tá aprovado não, gente Ele está provadíssimo, tá? Quem gosta do Angel É na versão desse daqui Que foi lançado lá no ano de 2019 É isso mesmo Se não for Eu corrijo aqui no rodapé do vídeo, tá? Coloco aí pra vocês certinho Mas eu acho que esse daqui Ele foi lançado no ano de 2019 E vai sim nessa mesma estrada olfativa Sendo que o perfume Varcha Ele tem o seu quê? Ele tem o seu diferencial Ele tem a sua personalidade própria Ele é demais Ele é exótico É quente Envolvente Sexy por demais E ele se chama Varcha Ô, gente Entrem em contato agora Com a consultora Ana Lemos Delícia, delícia, delícia Aqui no borrifador Eu sinto mais mesmo o patchouli E não esquecendo de dizer Que esse patchouli É um tantinho quimentolado E canforado Fê, doce, doce, doce Doce e melado, filha Não Ele não traz aquele doce e melado Fê, ele lembra o frutado do Crisca Drama? Não Não lembra, tá? Ele não parece Ele não É, tá Quem gosta de um vai gostar do outro Na coleção também Porém, não traz o mesmo achocolatado O mesmo frutado Que nós sentimos lá no Crisca Drama Não traz, tá bom? Ele vai mesmo nessa sequência aqui Do Angel EDT Da versão de 2019 Não é doce, açucarado, meloso Nada disso É um perfumão, perfumaço Deixa rastro Deixa a sua presença ali registrada É aquela fragrância perfeita Para as mulheres mais ousadas Mais empoderadas Que elas são mais confiantes, né? De usar esse estilo de perfume aqui Sensacional Então é isso, gente Que eu queria correr E contar pra vocês Que ele tá sim aprovadíssimo Comprem Tenham essa fragrância na coleção Porque ele vale Ele vale pelo frasco Ele vale pelo cheiro Ele vale pelo preço, tá bom? Ele vale por tudo Pelo desempenho É maravilhoso É maravilhoso Cadê a caixinha dele? Então tá aqui, gente Mais uma fragrância da Jafra Que vocês podem comprar Sem medo de arriscar Sem medo de errar Vai lá, chama a Ana agora E tem a Ana coleção Olha só, meu povo Beijo pra mega carinhosíssimo No coraçãozinho De cada um de vocês Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau, gente Beijo grande no coração